No dia 10 de Fevereiro vamos estar em Póvoa do Arzim, no evento da BNI, para um dia completo de várias participações, diversos profissionais que vão partilhar o seu conhecimento. Nós vamos participar da parte da tarde com o tema Redes Sociais 360, onde vamos trazer as novidades deste mundo das redes sociais, como criar uma boa estratégia, boas práticas e temos também reservadas algumas surpresas para o público que vai lá estar presencialmente, mais de 300 pessoas inscritas, mas também podem acompanhar online este evento. Por isso, espero por si, online ou presencialmente.